Fala galerinha, tudo bem com vocês aí? Eu vou mostrar pra vocês aqui essa corretora magnífica que é a corretora Gate U, né? Pessoal, porque eu indico e falo muito dela, galera, esses projetos aí que não estão nas maiores e outras corretoras aí, né? Aqui já, você já encontra aqui na Gate U, vamos lá, ó, Baby Dodge, Baby Dodge em muito lugar não tá, você já pode usar ela aqui pra você tá operando, olha que bacana aqui, ó, tá? Vamos ver a LUNC, a mesma coisa, tá? Você não encontra, aqui você encontra, olha aí, então vários e outros projetos aí, a Gate U anda as primeiras a listar, então quer dizer, você quem chega primeiro bebe água limpa nessas corretoras, por isso que ela é vantajosa. E aí você pode sacar, depositar, então é muito bacana fazer aqui. E tem a margem cruzada, negociação esporte, três vezes, margem isolada, né? Então tem todas as opções aqui pra você tá fazendo isso aí, então, pessoal, vale muito a pena essa corretora, se não é inscrito, escreve agora mesmo. E ainda você ganha desconto nas taxas de negociações, é outro que me chamou muito a atenção. E aí, aqui, ó, derivados, porque eu ouvi falar que tem um dos maiores corretores do mundo aí no Brasil, né? Não tá dando de operar futuros. E aí você vem aqui na Gate U e coloca aqui em derivativos, aí aqui vai falar pra você preencher e você coloca no X e pronto, pessoal, você pode tá operando tranquilamente, na Gate, tá? Olha aí que bacana, tá? Isso que é o bacana, pessoal, uma corretora muito magnífica, muito boa, né? Ordem fechada, aí você pode tá vendo, as ordens fechadas você pode ver, aqui é as operações, ó, 3,50 de lucro, ó, tá? Então aí, pessoal, tem várias operações, ó, 2,10 de lucro, então, e quer fazer parte do grupo de sinais, pessoal? No link abaixo eu tenho os sinais apenas 100 reais por mês, a gente passa todos esses sinais aqui, ó. Isso aqui é operando com aluno e saindo lucro, então isso aqui é muito bom pra corretora Gate U. Eu mesmo, ó, o BTC, possivelmente, se eu romper no gráfico de uma hora, essa regiãozinha, pessoal, vai vir buscar essa região, por quê? Eu tô vendo aqui que ele tá trabalhando nesse triângulo aqui, ó, tá? Nesse triângulo aqui. Então, se ele romper essa regiãozinha aqui, possivelmente ele vai pagar essa mesma pernada, que é o quê? Isso aqui, galera, ó. O mercado ele trabalha pagando a região, ó, certinho, tá? Então, daqui ele vai pagar isso aqui. Então, essa corretora é magnífica por isso, você pode tá operando, tá? Todas as opções aí. E aí, aqui você pode ver, ó, tá? Ó, 30 minutos, dias, né? O gráfico de barra, vela, você tem todas as opções pra você tá trabalhando. Quer a tela cheia, você coloca aqui. Se quer de dia, você põe aqui, tira o sol, pô, ó, fica de dia, né? Ah, acostumei a noite. E aí você seleciona o que você quiser, ó. Limite, mercado, né? Então, a corretora é magnífica. Isolada. Você seleciona, isolada, cruzada. Então, se inscreve agora mesmo, pessoal, nessa corretora magnífica. Vou deixar o link logo abaixo aí, porque você pega os lançamentos. E quem chega primeiro, bebe água limpa nesses grandes lançamentos, né? Então, vale muito a pena. E se querer fazer parte do grupo de sinais, pessoal, apenas 100 reais por mês, tá? Tem um link logo abaixo aí do vídeo aí. Então, essa corretora aqui, ela é muito boa por isso. Você vai pegar os grandes lançamentos aí. E coptrade, ó. Tem coptrade, NFTs, notícias. Todas as notícias aí, se você querer estar em primeira mão, você tem, né? Aqui é comprar cripto, tá? Você põe a transferência bancária. Então, tem todas as opções aí. Pessoal, é uma corretora muito boa, muito rápida pra você estar operando. Tem um grupo no Telegram, tá? Tem um Twitter. Então, todas as opções aí, professor. Olha aí, ó. Tá? Então, todas as opções. Tem Pix, tá? Ela já tem Pix. Então, muito maravilhoso, tá? Então, espero que vocês tenham gostado aí. Trader originário. Deixe seu like. Se inscreve no canal aí. E agora mesmo, se inscreve nessa corretora. Ganhe desconto nas suas taxas de negociações aí. E compre os melhores projetos. Maravilhoso, né? Todos os lançamentos de Token. E você... Gate 2 é uma das primeiras a listar. Então, você tem aqui. Quando for pra Bindon, você pode ganhar muito dinheiro. Valeu! E aí... E aí... Obrigado.